Recebi nos últimos dias várias mensagens de pessoas relatando que não está conseguindo ver no extrato do INSS um período maior do que 3 anos. Isso antes era algo muito simples, mas após uma atualização recente, está dando um pouco de trabalho para conseguir. Nesse vídeo eu vou estar falando qual é a solução para vocês, mas antes gostaria de pedir sua ajuda deixando o gostei no vídeo e se for novo por aqui, se inscreva no canal para poder ficar sempre atualizado. Então, essa é a tela do extrato de pagamento, a data de início está maio de 2022 e o fim junho de 2022 e diz que não há crédito para o período informado, até aqui tudo normal. Mas se eu for mudar a data do início do período, colocar o início em 2015, ou seja, 7 anos atrás e clicar em buscar, vai aparecer que o período consultado não pode ultrapassar 3 anos. Esse é o problema, antes não existia um limite para ver e agora resolveram dificultar as coisas. Mas a solução é o seguinte, para vocês conseguirem ver o período anterior, basta fazer a consulta de 3 em 3 anos. Vou ajustar o período novamente para demonstrar um exemplo. Vou mudar o período do fim de 2022 para 2018, vai ficar de maio de 2015 a maio de 2018, ou seja, 3 anos. E após clicar em buscar, vocês podem observar que não aparece que não pode ser consultado um período que ultrapasse os 3 anos. Agora somente aparece que não há crédito para o período informado, mas se tivesse algum pagamento nesse período, iria mostrar todos os valores. Então pessoal, essa foi a dica de hoje, espero que tenha ajudado. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.